Comunicar a toda a sociedade joarense sobre uma página fake no Instagram, que inclusive já está até fora do ar, falando sobre um caso ocorrido entre alunos, um possível assédio ocorrido dentro da escola e que não teria sido tomada a atitude de parte da direção. Então viemos comunicar, não compactuamos com esse tipo de atitude, toda a parte militar é muito rígida aqui na escola, então todos os fatos são devidamente apurados, porém apurados com a devida responsabilidade, com a justiça. Então fizemos os levantamentos preliminares, foi lavrado um motim de ocorrência e encaminhado para a polícia civil. Por ser um caso envolvendo adolescentes, devido à lei, tem que permanecer toda a apuração em sigilo. Então até por isso não podemos narrar para os alunos ou pessoas não envolvidas sobre as ações que foram adotadas. Porém, deixamos bem claro que todas as diligências foram efetuadas e a verdade absoluta dos fatos foi alcançada. Já foi lavrado, como eu disse, o boletim de ocorrência. A outra parte também prejudicada fez o seu boletim de ocorrência sobre o fato. E agora está na mão da Polícia Judiciária Civil para os levantamentos finais, para serem encaminhados para o fórum, para a Comarca da Infante e Juventude. Então agradecer a todos pela atenção. Obrigado. Obrigado.